Alô, boa noite, meus lindos, minhas lindas, cheirosos e cheirosas de Madu. Como é que tá vocês? Madu tá bem, Madu tá assim... Gente aliviada, vocês não têm noção de como o meu roupeiro ficou vazio. Tirei, assim, ó... Gente, sem exagero. Sabe esse saco de 100 litros? Tá assim, ó, lotadinho de coisa. Mas também ficou vazio. É tudo coisa que vocês dizem assim, não, depois eu... Eu boto pra ser um blush. Depois eu uso. Depois eu uso e vai guardando. Todo mundo tem isso. Se vocês disser que não tem, minha gente, estão mentindo pra mim. Teve uma outra que disse assim, Madu, eu costumo fazer isso antes do Natal. Mas se vocês se lembrarem, bem antes do Natal, eu também fiz. Porque, gente, assim, ó... É... Eu fiz com umas roupas que minha filha fez doação. Inclusive, muita roupa boa da minha neta. Né? Porque a minha neta, ela parece assim, que tá comendo fermento. Graças a Deus, né? A gente tá em Santa Catarina, no Beto Carreiro. Numa praia lá perto do Beto Carreiro. Vamos passear. Olha, tá assim as mil maravilhas. Graças a Deus. Deixa o bichinho aproveitar. Passou de ano. Já vai pra quinta série. Ô, beleza, né? Graças a Deus. É... Gente... Eu estava olhando um vídeo hoje. É... Parece que é... O nome do canal... É... Polêmicas de Youtuber. Dou os créditos pra ele, viu? Porque eu sou dessas. Quando eu vejo vídeo de alguém... Que me interessa o assunto... Eu... Vou... Antes que a pessoa... Venha no vídeo dela e diga... Pegou meu gancho? Não, não pego o gancho. Tô dando crédito pra ela. Lá eu ouvi ela dizendo o seguinte... É... Que a... Oxi, menina, né? Gente, disse que teve... 50 vídeos... Pense bem. 50 vídeos... É 50, não é 5. É 50. É... Com direito autoral. Aí eu pergunto pra vocês... Verdade ou mentira? Porque 50... 50 vídeos com direito autoral... Tá ganhando o quê? Tá ganhando nada. Tá ganhando pra pagar direito autoral? Tá trabalhando pra... Né? E aí, como é que... É por isso que o cartão estoura, né? Que as dívidas começam a aparecer, aparecer, aparecer. Né? Ela levou a si... Um baile... Naquele último vídeo dela lá do cocô da galinha. Menina do céu. Olha. É... Se eu acho que falam muito de mim... Menina do céu. Coitada da oxe menina. Não queria tá na pele dela. Não queria, né? Apesar de quase um milhão... Iiii... Apesar de quase um milhão de inscritos. Mas, olha, vou te dizer aqui uma coisa. Ela... Gente, é... É aquilo, né? É... Você mentir uma vez... É mentir não, né? É... Dar uma informação... Errada uma vez... Chegar e... Né? E fazer como eu fiz. Né? É... Ó... Desculpe. Foi engano. Foi erro. Me deram informação errada. É... PT Saudações. PT Saudações. Porque quem disser que não faz vídeo mentiroso aqui, ó... Aqui. Não adianta puxar saco. Não adianta puxar saco. Porque se você for lá atrás e começar a ver os vídeos, né? É uma coisa de louco. É uma coisa... Tem gente aí que me chamou de mentiroso, que disse que eu tomei no toba. Mas se esquece que disseram que o seu Marcelino e a Simone Mendes... A Simone andava se encontrando no meio dos matos. É verdade um negócio desse? Essa pessoa... Vocês sabem muito bem quem foi que falou isso. Né? Aí também falou que o seu Marcelino podia ser pai de alguma das filhas... Dos filhos da Simone. É verdade isso? Pois é... É assim, né? A pessoa faz vídeo em cima de mentira. Aí porque Maduzinha caga fora do pinico uma vez... Ai, é uma barbaridade. Madu, não pode. É... O que é uma estrela, né? O que é ser uma estrela? Ó... Obrigada, obrigada. Obrigada. É bem assim. E aí, né? Aninhamente... A coitada da Dímia, nossa senhora, se atropela nas palavras. A hoje menina não dá nem pra falar. Pelo amor de Dadá. Aquela menina ali, ó... É por isso que eu digo. Ela diz que tem... Vai terapia, né? Vai pro terapeuta. Mas terapeuta do quê, meu Deus do céu? Nunca tu vê essa criatura no terapeuta. Não mostra o consultório, não mostra o médico. Ih, minha Nossa Senhora. Ô, meu Deus do céu. Amém, Maria. Gente, é o seguinte. Ontem é Valmira. Valmira é a comida caseira, viu? Valmira é a comida caseira. Quando eu falo, é pra lascar. Eu não tenho esse negócio de estar puxando o saco, não. Porque eu nunca vi. Nunca vi. É... É dono de YouTube lá. De Raiz Isabel. É dar biscoito pra alguém. Eu nunca vi. Ah, não sei que pague. Ó, e é caro, viu? Seu Marcelino, pelo que eu soube da última vez, tava cobrando 800 reais por uma divulgação. Playpix cobra 200 reais por uma divulgação. Né? Aí vocês acham que eles lá vão tá dando biscoito? Pô, puxar o saco. Ó, pode até tirar fotografia dentro de uma bolha de saco empendurada assim no pescoço de alguém. Porque não tem biscoito. Ali não tem. Mas vamos lá falar da Valmira. A Valmira ontem cagou fora do pinico. Vocês não viram, né? Ela disse o seguinte. É... O João Paulo disse que o Bel não ia gostar daquele feijão. E a Valmira disse que tinha que gostar. Que ele era muito exigente. Ele era muito exigente. Não é a primeira vez que a Valmira fala do Bel, né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que ela fala que ele é xarope pra comer, que ele é nojento pra comer. Mas o Bel, né? O Valmira... Valmira, comida caseira. O Bel, ele ajuda, né? Ele ajuda na boia, né? Aí eu te pergunto, Valmira, comida caseira. A tua nora, né? Foi criada a pão de ló, né? Ela foi criada a pão de ló. Só pode. Porque não come galinha capoeira. Aquela galinha, por exemplo, que tu matou lá no tanque. O mesmo tanque que tu lava calcinha, lava sutiã, lava cueca cagada. Pois é, matando a galinha ali, cortando na mesma... É muito... É muita higiene. É muita higiene. Não come galinha capoeira. Não come nada com charque. Ai, minha Nossa Senhora, né? Não, só come lasanha. Né? Ontem, ela fez lá nos stories dela, limpando toda a casa. Casa maravilhosa. Casa linda. Né? Oh, a minha amiga lá dos Estados Unidos se arrepende tanto de ter sido abestada. Oh, Edinalva, minha filha. Olha. Não adianta arrependimento, minha filha. Olha. Já foi. Já era. Edinalva, minha filha. Oh, um cheiro pra você. É... Então, né? Aí, limpou aquela casa. Bom, bom ar lá é pra botar dentro do banheiro. Né? Olha aqui. Faz tempo que eu não compro um bom ar, minha velha. Porque o bom ar tá 34 reais. Pense. Pense que se um assalariado vai poder tá comprando bom ar. Não. É só gente chique, assim. Né? Gente que costumava usar criolina. Criolina. No banheiro usar criolina pra espantar as moscas. Agora é só no bom ar. Oh, beleza. Né? Aí foi fazer um franguinho, né? Franguinho. Uma boiazinha especial. Mas quando chega na casa da sogra não come galinha capoeira, não come aquele negócio horroroso que ela fez mototô. É... Nada disso. Esses tempos aí a Valmira fez uma galinha não sei com o que lá. Ela disse que não queria. Fez uma lasanha. A Valmira no outro dia fez outra comida. Ela não quis. Ela fez uma travessa de... E tudo que ela faz é exagerado, né? Porque aqui dali deve ter passado muita fome. Ou deve ter passado fome e eu só comia o resto da feira. É desse jeito, minha gente. Aí vem querer cargar aqui em cima da cabeça dos outros. Aí a Valmira vem com aquela cara de besta dizer que o Bel é muito exigente. Ele pode exigir. Vocês aí estão tudo comendo nas costas da Dona Maria, do teu pai, do Bel. Teu filho come aí, tua nora come aí e não dão nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por que que o Bel não pode exigir? Bel pode sim. Viu? Achei graça ontem lá no canal da Valmira. O cantor, gente. O cantor chegou. O cantor chegou pra fazer a casa dele. foi atrás do Joyce. É, não, agora o, 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 o pescoço de, olha, de, 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 de poço. É, né? O Louro José. Só chama ele de Joyce. Joyce. Não é Juscelino. É Joyce. Não, e, e, xia. E, xia, em vez de dizer, oxe, menino. Não, e, xia, xia. É porque o Joyce, Oh, meu filho do céu, vai estudar, criatura, vai procurar fazer um curso, bote essa sua esposa, né? Essa beldade aí que dorme até as 11 horas da manhã, bote pra fazer um trabalho, né? Eu sei que lá na Rainha Isabel tem supermercado que dá emprego, tem as lojas das Cavalcante aí, da Yolanda, da Irmandela, que de vez em quando estão precisando aí de um auxiliar. Nossa, também é pra trabalhar, rapaz. Na feira não deu certo, né? Na feira não deu certo, né? Fala nisso, ô Valmira, aquelas goiaba, aquelas coisas que tu comprou, fiado, tu já pagou pra tua nora. Sim, porque na hora da nora comer, lá das comidas da Valmira é de grátis. E é exigente, né? É Coca-Cola, é, pois é, né? Mas na hora que a Valmira quis comer uma fruta diferente, teve que pagar. Tô mentindo? Eu estou certa ou eu estou errada? Hã? É desse jeito, né? Deixa eu tirar mais alguma coisa pra me falar. Mas é isso mesmo, viu? Aí vocês queiram me dizer, minha gente, é verdade ou mentira que a Oxi Menina teve 50 vídeos, tudo com direito autoral. Né? Agora, pode até ser, né? Porque ela bota todo tipo de música. E não é todo, a gente tem que pagar o YouTube Premium, né? Ou naqueles negócios lá que faz a edição, tem as músicas que pode sair. Por isso que eu não boto música nenhuma, né? Olha, não boto nada, quem fala aqui só... Ai, Madu, por que teu marido não aparece? Porque o canal é meu. Vai que vocês se apaixonem por ele e eu fico aí a ver navios. Tô fora. Eu tô é fora. Viu, minha gente? É isso aí. Um cheiro pra vocês. Tá um dia maravilhoso. Eu não posso dizer que senti calor. Hoje eu ia arrumar minhas unhas. Não fui. Porque bem na hora de eu sair, deu um desabou água. Foi um temporal. Ai, sabe o que é que Maduzinha foi fazer? Depois que arrumei meu quarto, depois que arrumei as roupas, depois que arrumei tudo. Olhe, fui dormir. Ai, agora há pouco fui lá cortar minhas madeixas. Amanhã eu vou passar uma tinta, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Não esqueçam. Eu tô com vontade de clarear meu cabelo. Vocês lembram que antigamente eu era loira? O que vocês acham? Dê a sua opinião. Eu quero a opinião de vocês. Deixo assim ou clareio meu cabelo? Se por acaso eu clarear e ficar com cara de mais velho, eu pinto de novo. Mas dê a sua opinião. Pra mim, vocês sabem que vocês são importantíssimas. Tá bom, minha gente? Um beijo pra vocês, ó. Fui. Até mais tarde. Beijo!